E agora a gente vai conversar com a nossa economista do Grupo RIC, a Janine Alves. E o assunto de hoje é a variação do dólar e os reflexos para quem está pensando em viajar. Janine, muito bom dia. Qual a melhor opção? Comprar dólar, usar o cartão de crédito, cartão pré-pago? O que a gente pode recomendar aos nossos telespectadores, Janine? A melhor recomendação nesse momento é fazer uma pesquisa de mercado, porque assim como os preços dos produtos variam de uma loja para outra, o dólar também varia de uma casa de câmbio ou de um banco para outro. Então sempre é muito bom verificar o valor do dólar. Por exemplo, ontem em Florianópolis, o cartão pré-pago era a pior opção, era a mais cara. Estava acima de R$ 3,53 a partir daí, chegando a quase R$ 3,70. No caso do cartão pré-pago, então não seria uma boa opção. Já a compra de dólar, a gente sabe que a gente sempre ouve na televisão o valor do dólar comercial. E muita gente, quando chega, principalmente pela primeira vez para fazer uma viagem internacional e vai comprar o dólar, leva um susto, porque a cotação vem no dólar turismo. E não exatamente naquele dólar que é a taxa média divulgada no mercado, e sim no câmbio de determinada cidade. E também varia de um banco para outro, porque existem taxas, varia de uma casa de câmbio para outra. Ontem estava em torno de R$ 3,40 aqui, R$ 3,44 em Florianópolis. Já o dólar comercial é um pouco mais baixo. E a grande dúvida geral é se usa ou não o cartão de crédito. Até porque tanto o cartão pré-pago quanto o cartão de crédito tem mais imposto para se pagar. Tem a taxa de OF, que é R$ 6,38. Enquanto se for comprar diretamente o dólar, você paga apenas 1,1% de taxa. O que parece, a princípio, uma vantagem. Só que, assim, por experiência própria, por exemplo, o cartão de crédito, quando você compra lá fora, por ser uma operação financeira, geralmente, quando vem para o Brasil a tua fatura, ela vem no dólar comercial, que é o dólar mais baixo. Então, ele acaba compensando em relação ao dólar turismo que você acaba levando em espécie. E o que é o ideal, então? Você comprar uma parte de dólar, óbvio, você precisa levar em espécie, né? Uma quantidade. E se a pessoa não quiser se submeter à expectativa da oscilação da variação do dólar, aí sim faz um cartão pré-pago por segurança. Mas, entre o pré-pago e o cartão de crédito, o cartão de crédito ainda é mais vantajoso. No sentido, porque é cobrado o dólar comercial nessa operação. E essa dinâmica que você falou de ontem, hoje já pode ser outra realidade, por isso as pessoas têm que estar bem atualizadas e acompanhando isso, para saber como economizar nos mínimos detalhes. Se vai gastar com cartão, se vai comprar papel certo. E outra dica que as pessoas não costumam fazer, ou se atentar para isso, é, por exemplo, você vai para outro local com uma outra moeda que não seja o dólar. Por exemplo, vai para a Europa, vai para o Japão. Então, o ideal é que você já compre diretamente a moeda que é utilizada lá no local. Até porque no Japão a taxa pode variar de 20% a 25%. Você imagina, você vai contratar um serviço, vai pagar já as taxas correspondentes à troca da moeda do real para o dólar e depois do dólar para a moeda japonesa, que é o iene. Então, você tem realmente que verificar, fazer uma boa pesquisa de mercado, qual o banco, qual a casa de câmbio que você vai utilizar. Até porque o dólar paralelo, no câmbio paralelo, você corre o risco de ser falsificado. E não é nada agradável ser pego no exterior com o dólar falsificado. Então, sempre uma opção segura de ir para uma casa de câmbio oficial, de um banco que realmente oferece maior segurança na hora que você sai do país. E no movimento contrário, Janine, não quem está saindo, mas quem está vindo para o Brasil, como nós temos essa imensidão de turistas da Argentina, Paraguai, Uruguai, vindo para o Brasil. O que é melhor para esse turista? É, no litoral sempre os argentinos chegam com dólar, né? Mas a gente sabe que a moeda deles é bem aceita aqui. E como eles vêm com dólar, passa a ser mais vantajoso a troca, porque o brasileiro também gosta de receber em dólar. Então, você tem uma boa troca nesse sentido e uma boa receptividade para a moeda. A única coisa aí sim é que o câmbio vai variar de acordo com o bom humor, por exemplo, do dono da casa, que vai alugar, porque a gente sabe que tem um comércio paralelo de aluguéis. Mas é basicamente isso. Você vai tratar o câmbio diretamente com o proprietário do imóvel. Eu encontrei essa semana um comerciante que estava reclamando de cédulas falsas de reais, que continua encontrando aqui no nosso litoral. E essa movimentação realmente traz um prejuízo. No caso dele, o cliente gastou 10 reais, pagou com uma nota de 50 falsa, ele deu o troco de 40. Ou seja, perdeu 90 reais com nota falsa. Perdeu 90 reais. Isso é clássico. A gente tem que tomar muito cuidado. Acho que cada vez mais o comerciante tem que se preparar para perceber o que é uma nota falsa e o consumidor também. Porque se a gente percebe que está com uma nota falsa, o prejuízo também é nosso. Mas só que é preferível ainda assumir o prejuízo de ficar com a nota, entregar a uma autoridade, a uma delegacia, do que repassar adiante, porque aí passa a ser crime. É, de lesar um outro assim como foi vítima ou você vira o autor daí. Exatamente. Então é preferível, quando verificar que tem uma nota falsa na carteira, realmente entregar para a polícia. que vai encaminhar o procedimento, vai fazer o procedimento natural de investigação. Nunca passar adiante. Certo. Janine Alves, obrigado pela sua participação. Obrigada também. Boa terça-feira para você. Para a gente.